Fala aí galera, beleza? É Ré menor, Lá menor Mi menor, Lá menor Ré menor, Mi menor Mi menor, Lá menor E o E, Du Você fica trabalhando nas tríades, certo? Tríades que é Ré menor, é Ré, Fá, Lá Lá menor, Lá, Dó, Mi Mi, Mi menor Mi, Sol, Si, certo? E fica, e Lá, né? Lá, Lá, Si Quando for retornar Lá, Lá, Si, Si, Dó, Dó Aí cai novamente Então fica Ré menor, Lá menor, Mi menor E o Lá Ré menor, Lá menor, Mi menor, Lá Só que você não toca o primeiro tempo Um, dois, três, quatro Esse é o grande, assim, digamos, segredo, né? Que dá o swing nessa parte E você toca duas notas, né? Tem um detalhezinho aqui Quando você for fazer em lá, você faz o contrário Então eu tô fazendo bem lento Eu entro na... Você não toca o primeiro tempo Um, dois, três, quatro Tá entendendo? Então o primeiro tempo você não toca É o que dá o balanço Certo? Ré, ré, fá, fá, lá, lá Um Ré, ré, fá, fá, lá, lá Aí aqui no... No lá você dá uma nota a mais Lá, mi, 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 do, do, la, la Lá, mi, mi, do, do, la, la Certo? Um, dois, três, quatro Certo? Então fica repetindo essa mesma coisa. Certo? Então fica repetindo essa mesma coisa. Beleza, tu só? Certo? 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 Certo?